e fala meus amigos DJs bem-vindos a mais um vídeo e a dica de hoje é você que tá tendo problema no seu fone de ouvido né eu tô até com a minha controladora aqui do lado eu vou mostrar para vocês aqui a forma de vocês conseguirem resolver às vezes o fone de ouvido áudio tá diferente tá abafado não tá normal do jeito que era bom vamos a tela aqui do notebook a primeira coisa que você pode verificar é com o botão aqui no ícone né do do volume né onde tem esse alto-falante perto do relógio tá você vai clicar direito do mouse abrir configurações de som tá e aqui em painel de controle tá de som você vai clicar e vai abrir aqui essa janela aqui é essa janela que a gente precisa chegar tá e aí você chegando nela no Windows 11 é um pouco diferente tá mas é só pesquisar no Windows é como chegar no painel de som no Windows 11 você vai conseguir chegar aqui nesse local aqui chegando nesse local aqui você vai clicar aqui tá dá dois cliques aqui em cima do ícone da sua controladora tá e aqui no meu no 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 caso do meu não tem tá mas recentemente eu tive um colega aí que nos procurou para resolver isso e descobrimos isso já sabia né mas já vi se aconteceu algumas vezes então por isso que eu tô fazendo esse vídeo que eu vi que muitas vezes acontece aqui em níveis tá em níveis você vai clicar aqui né mais uma vez tá é verificar se tem alguma coisa de efeito que geralmente não tem e aqui ó costuma ter aperfeiçoamento de áudio tá no meu caso não tem mas no seu pode ter aqui em avançado aperfeiçoamento de áudio essa caixinha marcada aí você desmarca ela ou também aqui em som espacial você também tem que manter desativado ok então isso é muito importante vale também para a parte de áudio dele tá tô aqui na parte de áudio você é desmarca também tá então aqui você vai pegar e vai desmarcar essa parte aqui também tá bom tá bom e aí com isso você vai conseguir utilizar o seu o seu o seu áudio perfeitamente tá uma outra coisa que você pode fazer é uma verificação se caso ainda não resolver vim aqui na parte de estéreo você vai você vai pesquisar aqui ó no botão de pesquisa estéreo tá estéreo o opa eu escrevi errado e aí você vai pesquisar né a parte de estéreo do seu computador realmente Windows 11 tem isso tá então você pode sim você chegar a parte de estéreo dele tá na parte de estéreo tá e verificar se por acaso o estéreo está ativado tá então verifica-se o estéreo da sua controladora está ativado tá se tiver tá é você pega e corrige tá bom para tentar resolver isso da melhor forma possível desliga essa opção vai pesquisar aqui ó é estéril aqui ó e aí e aqui ó e aí vai aparecer aqui aqui ativar desativar aí só colocar s e st a gente vai precisar ativar ou desativar áudio mundo tá aí você entrar nessa parte aqui vai desmarcar isso aqui ele vai ficar estéreo voltar a ser estéreo se você deixar marcado o som não vai ficar legal tá então tem que tomar cuidado também com isso tá bom então essas são as opções de áudio que pode corrigir o seu problema na sua controladora tá bom então essa é uma dica monstro aí para você que quer resolver esse problema aí tá bom até o próximo vídeo se inscreva no canal ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando tá maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui